Perdi-me no tempo Procurei no espaço O calor daquele abraço Que tanta gente promete Fiquei quieto Mergulhei no meu silêncio À procura de bom senso Que tanta vez se repete Gritei calado Minha raiva e meu desgosto Sem ter lágrimas no rosto Senti a alma molhada Por um momento Meu pensamento parou E tudo em mim se fechou Como se eu voltasse a orada Tenho fim do nada E ainda hoje nada sou O meu tempo não contou Nem o poder da vontade Eu procurei A palavra de um amigo Aquele abraço Aquele abraço Eu me envio Grito calado Dura mais Para quem o sente O silêncio tem mais voz Que o grito de muita gente Grito calado Grito calado Na noite sem alvorada Sem ter lágrimas no rosto Sinto a alma molhada Eu procurei A palavra de um amigo A palavra de um amigo Aquele abraço Eu me envio O calor de uma amizade Por meu castigo Por meu castigo Fundo partido no tempo No poema que eu invento Para fugir A verdade Grito calado Dura mais Para quem o sente O silêncio tem mais voz E o grito de muita gente Grito calado Minha raiva E meu desgosto Sem ter lágrimas no rosto Sinto a alma molhada Coimbra do São Paulo Ainda és capital Do amor Em Portugal Ainda Coimbra Coimbra Ontem uma vez Com lágrimas Sabes A história das cenas É tão linda Coimbra das canções É tão mega que nos pões Os nossos corações Os nossos corações A nu Coimbra dos doutores Para nós os teus cantores A ponto dos avores És tu Coimbra 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 é uma lição Do sonho E tradição O lente é uma canção É uma dificuldade Do sonho Do sonho É uma mulher Só passa Quem só vê E aprende-se a dizer Seudão O lente é uma O lente é uma Coimbra O lente é uma O lente é uma canção, é a lua de cunhão O livro é uma mulher, só passa quem souber E aprende-se a dizer, saudade O livro é uma mulher, só passa quem souber E aprende-se a dizer, saudade E aprende-se a dizer, saudade Que ter saudades esmagadas Feitas de amor por alguém que passou Quem as tiver tem penas arrancadas Da-se a dor que nunca mais voou Soldados são pedaços de partida Que nos traíram no adeus ao cães E nunca mais serão capazes de ser a vida Porque partiram e não voltem mais Soldados não há que ter saudades Também o amor Soldados quem não tiver saudades Não têm dor Soldados são as rédeas do tempo Nesse que falam ao vento São soldados de meu amor Soldados são as rédeas do tempo Soldados são as rédeas do tempo Soldados são as rédeas do tempo Não há que ter saudades Não há que ter saudades Malfregadas Na maré vive do mar Do pensamento Para esquecer as rédeas do tempo Para esquecer as coisas mais amadas A lei da vida Deu-nos a lei do tempo Soldados são as rédeas do tempo Soldados são destroços de aventura Onde a tristeza navega pelo peito Recordações com cinzas por moldura Na dor e a céssia de um sonho Sonho imparfeito Sonho imparfeito Soldados não há que ter saudades De meu amor Soldados são Quem não tiver saudades Não tem dor Soldados são as rédeas do tempo Soldados são as rédeas do tempo Soldados são as rédeas do tempo Nesse que falam ao vento São saudades Do meu amor Oh, 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 oh Saudades são as rédeas do tempo Nesse cavalo ao vento São saudades, meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Primavera Doce amiga És meu sonho, meu fruto de amor Minha canção preferida Primavera Do meu desejo Tens contigo o perfume da rosa Na carícia de um beijo Primavera Meu querer Melodia Que eu vou inventar Para te oferecer Quem me dera Doce flor do meu jardim Que eu tivesse a primavera Todo ano ao pé de mim Primavera Mais uma deste mendigo Fonte da minha quimera Fica o inverno comigo Tens contigo Fique o inverno comigo Do meu desejo Primavera, meu querido, me lhe diga que eu vou inventar Para te oferecer, quem me dera, doce flor do meu jardim Que eu tivesse a primavera, todo ano ao pé de mim Primavera, mais uma vez te bendigo Ponte da minha quimera, fica o inferno comigo Primavera, mais uma vez te bendigo Ponte da minha quimera, fica o inferno comigo Ponte da minha quimera Eu precisava tanto dessa esperança Que eu pensava ser apenas de nós dois Sabendo que essa noite só teria fantasia Sem amanhã e sem depois Escarava das promessas que fazia Onde abundava a palavra amor Aceitando as tuas fantasias Sem te mostrar como era grande a minha dor O tempo foi passando e não parou Minha ilusão com ele foi embora Sentindo a minha ilusão com ele foi embora Sentindo a minha alma aceitada Nessa madrugada No eco dos meus passos noito horas Escravo das promessas que fazia Escravo das promessas que fazia Onde abundava a palavra amor Aceitando as tuas fantasias Aceitando as tuas fantasias No eco dos meus passos noito horas No eco dos meus passos noito horas No eco dos meus passos foi embora Tu sabes, te acordei e venci Jurei 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 Talvez que importa a minha dor Deixando uma palavra para ti Adeus, amor Deixei ao vento Das tuas fantasias A vida não interessa sem sabor Tu sabes, esta vida são dois dias Adeus, amor Adeus, amor Adeus, amor Adeus, amor Adeus, amor Nas pedras do meu caminho Quis fazer o teu poema Quis dizer-te tanta coisa Que a ninguém eu digo Quis encontrar as palavras Que não sei dizer Mas sinto comigo Eu queria ser o poeta Para falar contigo Queria perder a muito tempo Para encontrar O desencontro que eu sinto Dentro do meu ser Queria inventar as palavras Já mais inventadas Quis para te oferecer Aquelas que fosse só eu Poder dizer Eu quis juntar a maracão estrela Era com elas tentar fazer Teu poema O meu silêncio O meu silêncio Juntei-se ao lado Desse momento a nostalgia Sem encontrar O desencontro O meu queria Depois tentem Depois tentem Tentem de novo Fazer teu nome Letra por letra Para dizer-te Como te amo Eu queria ser Eu queria ser Um poeta O meu silêncio Eu queria ser Nas pedras Nas pedras do meu caminho Quis fazer teu poema Quis dizer-te tanta coisa Que a ninguém eu digo Quis encontrar as palavras Quis encontrar as palavras Que não sei dizer Mas sinto comigo Eu queria ser um poeta Elio folgar Quis encontrar as palavras É pra lá Então Ou 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 Rosto enrolado, quase como um pergaminho Estava sentado um velhinho, olhos perdidos no ar E nasce ao lado, como o feio companheiro Um chapéu de fregateiro, da escola de mariar Conto-me até, aventuras do passado De quando andava embarcado, nos sete mares navegando Por companhia, a tempestade ponente Tendo no peito a esperança, de voltar a terra ao dia Tinha saudades de navegar outra vez De pé firme no confés, cruzando os mares novamente Soltar as ventas, ouvir cantar o cordão Não desafio com elas, o vento comando o leme E os seus olhos soltarem duas guitarras Duas lágrimas tão raras, nostalgia do passado Fiquei sem jeito, por não ter reconhecido Que esse meu velhinho amigo, era a história do passado Tinha saudades de navegar outra vez De pé firme no confés, cruzando os mares novamente Soltar as velas, ouvir cantar o cordão Não desafio com elas, o vento comando o leme Tinha saudades de navegar outra vez De pé firme no confés, cruzando os mares novamente Soltar as velas, ouvir cantar o cordão Não desafio com elas, o vento comando o leme Tinha saudades de navegar outra vez De pé firme no confés, cruzando os mares novamente Soltar as velas, ouvir cantar o cordão Não desafio com elas, o vento comando o leme E os seus olhos soltarem duas guitarras Duas lágrimas tão raras, nostalgia do passado Fiquei sem jeito, por não ter reconhecido Que esse meu velhinho amigo Era a história do fado Amigo, tu és aquele Amigo, tu és o ombro Da nostalgia que eu trago no peito Desta solidão Amigo, só tu sabes Entender o momento fatal Da alma que chora Amigo, tu és bem O maior de todo o tempo Da minha canção Amigo, só tu entende O pensamento que me percorre o corpo inteiro às cegas Amigo, tu és o ombro Amigo, escuta sempre A voz daquele que entende a verdade Sem limite e regras Amigo, só tu sabes Entender o momento fatal Da alma que chora Amigo, só tu és o ombro O maior de todo o tempo Da minha canção Amigo, só tu és o ombro Entender o momento fatal Da alma que chora Amigo, só tu és Amigo, só tu és o ombro Amigo, só tu és o ombro Amém Deixei a minha cidade Ainda tão pequenino Estou longe do meu país Não sei qual é o destino Deixei aí meus brinquedos E as ruas onde brinquei Meus sabores e meus segredos Deixei tudo para além Um dia quero voltar De novo para vos ter Deixando minha voz cantar A força do meu querer Chameu-se a voz ao ouvirem O vivo cantarão tão bem Desta canção que eu guardei Para ti, minha terra mãe Bem longe eu não esqueci Os meus tempos de criança Que dessa hora vem para ti Tudo trago na lembrança Comigo fica a saudade Do lugar onde nasci Da nostalgia de outra hora E daqueles com quem vivi Um dia quero voltar De novo para vos ter De novo para vos ver Deixando minha voz cantar Da força do meu querer Deixando minha voz Deixando minha voz cantar Deixando minha voz A ouvirem Comigo cantarão tão bem Esta canção que eu guardei Pre-tí, minha terra bem Pre-tí, minha terra bem Não tenho nome Não tenho idade Sou a sombra daquele Que um dia sonhou Embrastando amor Ganhando saudade Pelas estradas da vida Retalhos deixou Clamei o valor Do sentimento Esqueci que ser a gente É ser alguém E fugindo agora Nas asas do tempo O meu simples nome É ninguém Com a tristeza Conheci a alegria Tudo banido Do meu pensamento Vivendo assim O real com fantasia É entre a tragédia De cinzas apagadas Que sendo ontem O sonho de um momento Hoje É esse corpo de um momento É esse corpo de gente O sonho de um momento O sonho de um momento O sonho de um momento Com a tristeza Conheci a alegria Tudo banido Tudo banido Tudo banido Do meu pensamento O sonho de um momento E tendo assim O sonho de um momento É esse corpo de gente O sonho de um momento De sim De sim Despedido de nada A força do meu sangue se revolta Em gritos de constância que me dói Quem mata a minha infância não se importa Esquece essa criança que já foi Olhendo à minha volta não consigo Calar o meu coração e minha dor E peço a quem quiser cantar comigo A paz para toda a gente e muito amor Mesmo as estrelas no além Vêm longe no firmamento Vestidas de branco véu Vão espalhando pelo céu Suas lágrimas no tempo Se eu pudesse gritar ao mundo E ser ouvido em toda a terra Eu pediria numa sombra Aos homens que as mãos se adessem E acabassem com a guerra Menino que não tem sorte Diz-me lá Qual teu país Qual tua estrela do honor Quantas vezes existe a morte Qual teu gostei no iraí Se eu pudesse grinar ao mundo E ser escondido E ser escondido E ser escondido De toda a terra E se eu pudesse gritar ao mundo E se eu pudesse gritar ao mundo E ser ouvido em toda a terra Eu pediria numa sombra Eu pediria numa sombra Aos homens que as mãos se descem E acabassem com a guerra E acabassem com a guerra Menino que não tem sorte E escondido realm Apa qual é o país Qual a estrela do honor Quantas vezes existe a morte Qual é o que este limiteiro e o que este limite A CIDADE NO BRASIL